Os primeiros passos depois de meses, uma mistura de desconfiança, medo e incerteza. Mas agora é considerada uma vitória para o Seu Delmar. Dez meses se passaram desde o acidente de moto que ele esteve envolvido. Eu estava na avenida, o cara desceu e não parou na dele, né? Daí bateu, imprensou a moto e o para-choque do cara. O raio-x comprova as duas fraturas. E uma demanda que tem crescido para os médicos que atendem vítimas de acidentes com moto. O maior prejudicado hoje no trânsito ainda são os motociclistas, né? Eles fazem lesões graves de membros superiores, membros inferiores, trauma de tórax, trauma de crânio. Então são lesões muito graves. Só quem passa pela experiência sabe dos desconfortos. Para o Seu Delmar, aos 59 anos, ainda vai demorar mais um pouco. É complicado demorar. E o cara sofre bastante. É ruim para dormir, para tomar banho, é ruim para tudo. Eu dirigi moto faz 35 anos quando dei moto. E já dois acidentes. A Associação Brasileira de Medicina de Tráfego apontou que em 2021 foram mais de 130 mil acidentes envolvendo motos no Brasil. Nas ruas de Pato Branco, nossos cinegrafistas têm acompanhado com frequência o trabalho das equipes de resgate nos acidentes envolvendo as motos. Um levantamento do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU, aponta que nos primeiros seis meses de 2022 foram mais de 1.400 acidentes envolvendo motos na região. Só em Pato Branco, 190. A maioria na área urbana. Fratura de antebraço, trauma de crânio, lesões de abdômen, fraturas dos dois fêmuros, muitas vezes, as duas pernas. Então são lesões graves. Todo dia tem acidente de moto e algum paciente machucado no hospital com trauma. O número de motos em circulação também aumentou. A frota brasileira passou de 33 milhões em 2020. O ortopedista Vinícius Guariente faz plantão em um dos hospitais da cidade e ficou surpreso com a demanda que teve algumas semanas atrás. O meu plantão da semana retrasada, eu tive oito cirurgias de emergência. Dessas oito, cinco eram relacionadas ao acidente de moto. Então você vê que é uma incidência muito alta. Ele nos mostra outro raio-x de um paciente envolvido em acidente com moto. Várias fraturas, nas duas pernas e na bacia. Serão necessárias três cirurgias. Outro dado que ele aponta é um aumento de acidentes nos finais de semana. Mas a gente percebe que aumenta muito a incidência no final de semana e geralmente a gente percebe que nos finais de semana não é só de trabalhador. Geralmente é de recriação, as pessoas bebem, andam de moto, aceleram e acontece muito mais. Já Sérgio Maurício, que também atua nos plantões, verificou um outro aspecto nos acidentes envolvendo as motos. A grande maioria, posso até dizer, na totalidade desses pacientes são bastante jovens e com lesões extremamente graves que vão deixar sequelas permanentes nessas pessoas. Com o objetivo de reduzir as estatísticas de acidentes e vítimas de trânsito, um grupo de ortopedistas lançou uma campanha de conscientização. Um alerta para os riscos que envolvem um acidente envolvendo motos. Eu acho que se as pessoas, quando se acidentam, vissem o que a gente vê, provavelmente ia ter mais cuidado, porque você só acaba vendo o problema acontecer depois que acontece. São danos que você, ao contrário de uma queda da altura, uma queda no banho, que geralmente eram os outros acidentes, essa aí é irreversível. A maioria das situações de moto são acidentes que é para a vida toda. Tentem andar mais devagar, porque é uma vez só. O resto da vida carregando uma sequela, carregando uma limitação, ou muitas vezes interrompendo a vida nesse momento, é o que vai acontecer. O que precisa ser feito é uma direção defensiva, tanto de motociclistas como de veículos. A gente tem que sempre tomar cuidado. Os dois lados erram, então precisa ter mais cuidado no trânsito. O melhor remédio é prevenção.